Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Bom, nós estamos aqui com o Plena Ramos, que é o que a gente vai gravar sobre a audiência que estamos fazendo hoje aqui na ASEA. Hoje a gente já iniciou a educação da etapa do intervalo, mas continua ainda a audiência pública para a apresentação do estudo do impacto de vizinhança, do relatório do impacto de vizinhança sobre empreendimento da A do Brasco Ativizante ASEA. A empresa já está instalada, então é um livro para o crescimento de vizinhança e todos estão convidados a participar em perguntas de maneira online. Além disso, vai ficar disponível ainda por mais 15 dias o vídeo para quem quiser assistir. E é muito importante a participação de você, cidadão, nesse procedimento que faz parte da democracia e também da tomada de decisão da coisa pública aqui no Paraguá. Exatamente. E lembrando que essas perguntas, elas podem ser feitas através do site. É ler o nome do site? E as audiências públicas, elas continuarão aqui na cidade, né? No mês de março tem outra também. E nós estaremos acompanhando, porque o objetivo aqui é sempre estar mostrando aos nossos cidadãos pernambaras com o que acontece na cidade de Paraguá. E essas audiências, elas são muito importantes para o nosso estado, né? É verdade. Estamos todos convidados a continuarem participando, o que faz parte também do exercício da cidade. Exatamente. Muito obrigada e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto